Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo aqui. Hoje é uma receita diferente, diferente mesmo. Pessoal, para você que faz canjica, sobe um bagaço quando você vai coar o milho ralado. Esse bagaço é isso aqui. E hoje não fazer um bolo usando isso aqui. Desde já pessoal, deixa o like, se inscreve no canal se você gostar. E vamos para o vídeo. Primeira parte pessoal, a gente vai bater aqui no liquidificador os ovos. Aqui a margarina. Aqui tem dois dedos de óleo, que é o modo de falar aqui. Óleo de soja pessoal, aqui nós temos um copo de leite. E não vamos esquecer, que é uma xícara de açúcar. Pessoal, aqui tem também a farinha de trigo. E também o bagaço, só que a gente não vai fazer agora. Agora vamos bater tudo isso aqui no liquidificador. Agora pessoal, aqui é bater no liquidificador. Pessoal, agora que já bateu no liquidificador aqui, vamos espejar aqui. Se misture, vamos adicionar aqui o bagaço do milho. Adicionar uma xícara de farinha de trigo com o fermento. E uma pitada de sal. Que é mais ou menos essa quantidade aqui. E é só mexendo. Mexendo aqui, misturando. Aí é o seguinte pessoal. A massa não pode ficar muito grossa, nem muito fina demais. Então, ao longo, quando for mexendo aqui, vamos adicionando um pouco de leite. Quando a massa ficar muito grossa, a gente bota um pouco de leite e vai mexendo aqui. Vamos misturar aqui, né? Vou adicionar um pouco de leite. E a gente vai misturando aqui. É uma receita super fácil de fazer. E simples. Pessoal, agora terminou já de mexer. Tá no ponto. É agora de espejar na forma. Forma aqui, já tá untada. E... E pronto. Vou botar a passada. Pessoal, agora que eu rebotei o bolo passar aqui. Nessa panela aqui. Inclusive, tem um vídeo explicando como essa panela funciona. Passar bolo. É o vídeo fazendo bolo de milho. Que é um vídeo anterior. Passa lá pessoal. Se você quiser ver. E agora eu vou tampar. E quando estiver pronto, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês como vai estar. Pessoal, agora que o bolo tá pronto, olha como ficou aqui, olha o resultado. Aí eu vou esperar mais alguns minutos. Quando o bolo esfriar, a gente vai tirar da forma aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, olha como tá o bolo aqui, olha o resultado. Esse aqui é um bolo feito de bagaço de milho. Agora eu vou provar aqui pra ver se tá provado mesmo, né? Esse bolo aqui... Olha como tá, pessoal. Pessoal, aproxima mais a câmera. Como ele fica. E aqui eu vou provar aqui um pedaço pra ver como é que tá. Pra saber se tá provado mesmo. O bolo tá bem cremoso. Tá bem cremoso aqui, olha. E tá muito bom mesmo.